Consumimos cada vez mais alimentos industrializados. Foi há 700 mil anos que o ser humano começou a salgar, secar e defumar carnes para maior conservação. Há 10 mil anos aconteceu a Revolução Agrícola com a inclusão de mais grãos na dieta, assim como a inclusão de mais laticínios na dieta. No século XIX foram inventados inclusive os métodos de pasteurização para aumentar a vida útil desse leite. No século XX, com a maior industrialização, surgiram alimentos congelados, UHT, Ultra High Temperature, ou alimentos submetidos à temperatura muito alta, o vácuo, o congelamento rápido e o aumento grande do uso de aditivos e preservativos. Agora no nosso século temos uma dependência cada vez mais desses produtos processados. A globalização transporta alimentos de um lado para outro do mundo e isso só é possível devido a esse processo e ao uso dessas substâncias preservativas. Esses processos são muito importantes, principalmente em situações de urgência, de emergência. E vários desses processos, na verdade, industriais surgiram durante as guerras. Uma emergência pode ser qualquer situação que ameace a vida, que ameace a saúde, ameace a subsistência, e que foge à capacidade de uma pessoa e de uma comunidade em lidar com seus problemas. São várias as situações de emergência, como os desastres naturais, as cheias, as inundações, ventos fortes, ciclones, secas, incêndios, sismos, tsunamis, ondas de calor, ondas de frio, nevascas, acidentes como rompimento de barragens, acidentes graves de trânsito, acidentes industriais, colapsos de estruturas, de edifícios, desastres nucleares, crises políticas, guerras, conflitos civis, conflitos militares. Isso tudo pode gerar uma escassez de alimentos, que é uma necessidade básica das pessoas, assim como água, como assistência à saúde, saneamento, segurança e abrigo. Conflitos, crises, emergências aumentam o risco de fome e desnutrição, porque rompem os ciclos agrícolas, destroem pontos de vendas de alimentos, diminuem o acesso aos pontos de venda, criam escassez de alimento, de água, encarecem o preço disso tudo e aumentam o risco de doenças. De acordo com a FAO, hoje, 39 países enfrentam crises alimentares em razão de conflitos e de mudanças climáticas, e essas emergências alimentares requerem uma resposta internacional, requerem a assistência alimentar humanitária, que busca garantir alimentos em quantidade e qualidade adequados durante situações de crise para evitar mortes desnecessárias e desnutrição. Essa ajuda humanitária pode ser prestada de várias formas, por exemplo, com a garantia de mecanismos de produção de alimentos, acesso a alimentos nutritivos, conscientização da população a respeito da importância da alimentação, de práticas alimentares apropriadas. Podemos fornecer também diretamente alimentos, transferir dinheiros, fornecer serviços, fornecer insumos, fornecer suplementos, fornecer alimentos industrializados, leite em pó, farinhas e assim por diante. Nesse sentido, existem no mundo todo os bancos de alimentos que têm o objetivo de combater a fome, e não tem jeito, vai ser utilizado muito alimento industrializado, muito alimento que tenha uma durabilidade maior. Agora, quando nós, que não precisamos desses alimentos industrializados, ficamos consumindo em grande quantidade esse tipo de produto, isso acaba tendo uma influência no nosso organismo. E o que deveria ser algo momentâneo acaba se perpetuando sem necessidade. E os alimentos processados contêm substâncias que aumentam o risco de câncer, que aumentam o risco de problemas na pele, de problemas respiratórios e até de problemas neurológicos. Por exemplo, alimentos que são submetidos a altas temperaturas, como biscoitos industrializados, pães industrializados, batata frita, batata frita, costumam ser ricos em acrilamida. Quanto maior a temperatura que o alimento é submetido, maior a formação de acrilamida. Assim como quanto maior é o tempo que esse alimento fica nessa alta temperatura. Então, batata frita, produto de padaria, biscoito, cereais matinais, cereais usados no café da manhã, são alimentos que têm uma quantidade grande de acrilamida. No Brasil, várias bolachas vendidas, inclusive como saudáveis, vão ter quantidades altíssimas de acrilamida, como o Nesfit da Nestlé. Mulheres, por exemplo, que consomem muitos desses alimentos industrializados durante a gravidez, têm um risco maior de ter um bebê com baixo peso ao nascer. Além disso, o excesso de acrilamida induz a apoptose, a morte, de células do sistema nervoso. Ela é neurotóxica, aumenta a produção de radicais livres no cérebro, altera a estrutura das mitocôndrias e também aumenta o risco de câncer. Para o transporte de alimentos pelo mundo, também são utilizados muitos agentes sulfitantes, os sulfitos, em frutas desidratadas, em produtos pasteurizados, nos vinhos, nos sucos, nas geleias. Os agentes sulfitantes são aditivos alimentares que inibem a deterioração provocada por bactérias, bolores e leveduras em alimentos ácidos. Existem vários tipos de agentes sulfitantes, como dióxido de enxofre, metabisulfito de sódio, metabisulfito de potássio, sulfito de cálcio, sulfito de sódio, sulfito de potássio, bisulfito de cálcio, bisulfito de sódio e bisulfito de potássio. E esses agentes sulfitantes reduzem no alimento a quantidade de tiamina, de ácido fólico, de piridoxina, de nicotinamida, todas as vitaminas do complexo B, causando dermatite, inflamação na pele, problemas respiratórios, neurológicos, aumento de quantidade de radicais livres na célula, do tecido hepático, do cérebro, do estômago, do baço e dos pulmões. Podem alterar as enzimas hepáticas, podem danificar proteínas, causar danos respiratórios, danos imunológicos. E pra quem come muita carne processada, outro problema é o hidróxido de amônia, que pode causar alterações dermatológicas, neurotoxicidade, problemas respiratórios, distúrbios gastrointestinais e alterações na função renal. Então é muito importante o consumo de uma dieta bem natural. Use os alimentos ultraprocessados de forma bem esporádica. Você vai fazer uma trilha, levou uma barrinha de cereal, tudo bem, mas não fique comendo barrinha de cereal todo dia. Você pode consumir alimentos muito mais saudáveis no seu dia a dia do que um alimento ultraprocessado, super industrializado, cheio de corantes, conservantes e outras substâncias que não vão contribuir pra sua saúde. Obrigado. 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 Obrigado.